Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que estão assistindo este vídeo Estamos aqui na região de Pau Mau Como está escrito aí na tela, Pau Mau É uma região muito chique aqui em Londres Vocês vão ver pelos prédios que vamos passar aqui Muito lindo mesmo Vou mostrar aqui, olha esse aqui Que coisa mais chique esse prédio Muito bonito mesmo, todo detalhado, muito bonito Vamos lá Essa região aqui é uma região que tem bastante offices, bastante escritórios E é muito próximo da Trafalgar Square É um centro aqui, considerado centro de Londres Olha os prédios, um mais bonito para o outro Muito estilo de voos Ah, bacana mesmo É, eu acho muito bonito Não sei o estilo arquitetônico Aí tem uma galeria de arte aqui Olha a coisa linda da entrada Poxa vida Coisa linda Coisa linda Vamos lá, um café aqui, como sempre Aí tem esses dois prédios Dois prédios lindos aqui, olha Olha só Que coisa linda Não sei o que que é Não tem nada escrito Vou falhar na informação para vocês Mas, olha aqui Opa, tem um negócio aqui A bandeira ali, olha Não sei o que que é Vamos ver o que que é Que eu já digo para passar a informação completa Desviei um pouco do caminho Palmal Isso aqui deve ser um Navy Club Poxa Army and Navy Club É um clube das forças armadas Olha o estilo do negócio Que coisa marica Vou seguir a caminhada aqui Desculpe se eu estou filmando muito o chão Vou tentar levantar um pouco Aqui também, olha Faz parte do mesmo complexo da Do clube das forças armadas, né Army and Navy Ah, que top Isso aí A gente está indo Sentindo o Trafalgar Square aqui Na Palmal Mas muito bonito mesmo Aquele prédio ali do Deixa eu vir mais pelo meio Para ficar mais bonito O nuance da gravação O nuance Ah Quanta história Quanta história Quanta história Aí um Lexus passando Coisa básica de Londres Eu ainda ando no meu double-decker, né Quem sabe um dia Ai, ai Prédios lindos aqui Tudo Aqueles prédios ali Inclusive esse aqui, olha São prédios Da Army Da Army and Navy É o clube deles, né Clube militar Muito bacana Aí, ó Aqui também Toda uma área Uma área militar, né Vamos lá Sentido pra cá Vai pro Big Bang Reto pra lá É pra Trafalgar Square Então aqui é uma área Bem Muito bem Localizada em Londres Uma localização muito boa Favor group Aí só o estilo das lojas Que tem aqui, né Aqui, ó Uma vitrine É coisa de louco Entradinha Tá de coisa Coisa de quem tem pouca La Plata Nota-se pelos carrinhos Parado aqui Só gente sem dinheiro Coitado Pois é Aí, ó Mais uma Art Gallery Tem muita nessa área também E E logo à frente aqui À direita Vamos passar mais ali, né Na frente É o IOD Já explico sobre isso Porque aqui Temos esses monumentos Lindos Maravilhosos Aqui Que nós vamos ler Do que que é Que eu sempre passei aqui Mas não Esses aqui eu não sei Born, made, twelve Florence Nightingale Essa aqui Vamos lá Quem é essa aqui? Sidney Herbert Este aqui Que medo Parece tão vivo Esse aqui não tem nada escrito Mas é muito bonito Procurar Vamos caminhar ao redor Vamos procurar Vamos investigar aqui, ó Investigação Talvez esteja desse lado Algo sobre Não Eu vou ter que olhar online E vou passar a informação Para vocês Na pedra Ah, na pedra É coisa de velho, hein Na tela aí Na pedra Era o quadro negro Quadro negro já é velho, né Pedra então Meu Deus E lá Outro monumento Lá em cima Que é Henrique Enri Alguma coisa Importante aqui Não é importante Menos importante Não É o que eu ia dizer, né Aqui é o IOD Vamos atravessar aqui Para mostrar direito IOD é Institute of Directors Isso aqui é o Instituto Olha a sede dos caras Esse aqui é o Instituto Dos Diretores É só Os Os cabeçãos Só quem Meu linguajar hoje Está mais Mais de mano, né Ai, ai Esse aqui é só É um Instituto Só dos Diretores De empresas grandes Não é para mim a buzina, viu Só para avisar vocês Que o trânsito Está meio pegado Ali do outro lado Olha Vou mostrar ali Foi o querido ali Do caminhão Que buzinou Para o carro da frente Ali, olha Está meio paradinho Ali Meio complicado Como sempre É o centro de Londres Pois então Vamos seguir a caminhada Aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tentando ver aqui Algo Algo que eu possa descrever Aí eu li a academia Vamos ver aqui Vamos ver Bom É, então Olha Logo adiante ali Trafalgar Square Aqui Subindo aqui Subindo aqui Subindo essa rua Aqui vai parar em Piccadilly Piccadilly Circles E reto ali E reto ali É a Trafalgar Square A gente vai terminar A gente vai terminar o vídeo Ali na Trafalgar Square De preferência Eu vou vir por cima Aqui que fica mais bonito Para filmar Estou tentando fazer Esse vídeo Não tão longo Senão eu vou perder Minhas visualizações Vamos ver Vamos ver Vamos atravessar aqui Aproveita aí pessoal Curte Compartilha Se achar legal Esse vídeo aqui Está centro de Londres Está top Vamos compartilhar com a galera Vamos se inscrever no canal Aperta o sininho Se apertar o sininho Vai ficar sabendo Quando eu faço vídeo novo Agora eu vou começar A fazer bastante vídeo Bastante vídeo pessoal Aqui ó Oceanic House Very beautiful Indeed Que se eu não me engano Aqui é a Embaixada Canadense Aqui vem um Um cordão de pessoas Não sei se querem me levar junto Valeu a piada né Ali ó Estamos chegando Na Trafalgar Square O que que tem à frente aqui? Tem A National Gallery É uma das maiores Galerias de arte Do mundo Sente a musiquinha Só na musiquinha Então aí aqui National Gallery Muito top Lá dentro tem quadros Tem afrescos Que se chama né Afrescos Acho que é isso São Paredes inteiras pintadas Né Bem bacana E Aqui Trafalgar Square Na sua essência Logo ali tem um monumento Não me perguntem Que eu não sei Por que que tem uma Uma cereja E duas Moscas gigantes ali Rosadas Não sei o que que é isso Eu vou fazer coisa errada aqui Mas não é bem errado Porque o trânsito vai parar Nós sabemos que vai parar Então quando parar Eu vou atravessar Simples assim Agora ó Devagarito Não vem moto Tem que olhar as motos né Não vem nada Então pronto Tá feito Aqui ó A visão de cima Porque aqui Gera uma visão Magnífica Aqui ó National Gallery Tá tendo uma Alguma exposição de arte aqui fora Também Não sei bem do que se trata There is a sketch Painting Pintura é poesia Ah não é não Olha que bacana O pessoal tá pintando aqui ó Não sei se São convidados Ou o pessoal se inscreveu ali Tá tendo a oportunidade de pintar Muito legal Mas também aqui ó Olha a vista Que coisa mais linda Bem bacana Lá está Nelson Nelson Lá em cima Nelson fica em cima Aqui na Nesse Nesse monumento E logo lá diante O que que temos Eu não vou conseguir dar zoom Mas é logo aqui ó Big Ben E o parlamento Ok Espero que tenham gostado desse vídeo Como eu disse Se gostaram Compartilha Dá um curtezinho aí pra mim E o que mais E põe o sininho aí De repente pra saber né Que ah Olha lá ó O cara botou mais um vídeo Vou assistir Beleza Um forte abraço a todos Espero que estejam bem E até a próxima Um abraço So